O Centro Cultural de Belém vai celebrar ao longo do mês de novembro a vida e obra do mestre do cinema soviético, Andrei Tarkovsky, num ciclo composto por sete longas metragens canónicas do autor. Entre as quais contam-se Andrei Rubliev, um filme de época que retrata a vida do pintor homónimo, encaixada nas lutas de poder na Rússia pre-kezarista do século XV. Outro dos filmes em destaque neste ciclo é o clássico Stalker, uma história envolta em mistério sobre três homens que numa viagem a uma terra proibida comprometem os pilares da sua realidade e transformam-se completamente. Ainda em destaque, a obra-prima existencial Solaris, que convida a uma reflexão sobre a metafísica do ser inserida num luxuoso filme de ficção científica. Em paralelo ao cinema, para o Centro Cultural de Belém, estão ainda programadas outras atividades em torno de Tarkovsky, como a exposição de vários polaroids tiradas pelo realizador na sua vida privada e a quando da produção dos seus filmes, e um concerto do Tarkovsky Quartet, encabeçado pelo pianista e compositor François Couturier, com interpretação de peças originais inspiradas nos filmes do cineasta. Em agenda estão ainda conferências que assinalam a inauguração do ciclo de homenagem, onde participará o filho do realizador e presidente do Instituto Internacional Andrei Tarkovsky, seguido da exibição do documentário Um Dia na Vida de Andrei Arsinevich, de Chris Marker, com imagens de bastidores do derradeiro filme de Tarkovsky, e o sacrifício. Aqui pode-se constatar o processo criativo do realizador, da rodagem à montagem deste filme. Um programa a ter lugar no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, de 7 de novembro a 4 de dezembro, e de frequência obrigatória para os entusiastas do trabalho de Tarkovsky, bem como do cinema transcendental e clássico do século XX. Legenda Adriana Zanotto